E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte, igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tô mandando no chat a história do sequestro. Ah, fui, fui. Em 2017. Você? Acho que eu já vi essa história. Não pode passar, você contou, né? Foi, foi. Foi brabo. Você pode falar, não? Posso. Quer saber? Que grossa. Foi, foi de boa. Tipo, não foi de boa. Mas foi algo, é, é algo que eu não desejo pra ninguém, óbvio. Mas foi algo que eu aprendi bastante também. Foi uma situação onde eu fui sequestrado, não era pra eu ser sequestrado, tipo assim, ah, vamos sequestrar o Lennon. Não foi isso, foi algo relâmpago. Tava aqui na barra, inclusive. Pararam o carro do lado do meu, meu carro tava parado. Saiu três caras armados, me botaram no banco de trás, me levaram pra um lugar. Chegou lá, mandaram a localização pra outro carro, pra comprar as paradas com meu cartão e tal. No final das contas, é, me deixaram ir embora. Tipo, sem nada, né? Óbvio. Mas aí, o cara perguntou o que que eu fazia, eu falei que fazia música, ele pediu pra eu cantar uma música minha. Aí eu cantei, aí o moleque... Ele te conhecia? Não, não. Não conhecia, não. Aí ele pediu pra eu cantar uma música e assim que eu terminei de cantar a música, ele falou, pô, tem um moleque de Deus, né? Falei, pô, acredito muito, mano. Aí ele falou, pô, então, aí começou, se abriu assim, contou a história da vida dele. Ele falou, pô, eu trabalhava numa pizzaria, fui mandado embora, não tenho estudo, acabei me envolvendo. Hoje, nem se eu quiser eu saio, pá, não sei o que. Caraca. Aí, foi isso. Tipo, eu aprendi bastante ali, né? Porque, obviamente, eu nunca vou aconselhar ninguém a entrar pro crime ou fazer algo que não seja honesto e tal. Mas eu também não posso ser a pessoa que julga a realidade de alguém, né? Tipo, eu não sei o que aquele cara passou até ele chegar. Na real, esse cara eu sei, porque ele me falou. Sim. Obviamente, ele podia ir por outro caminho? Podia, óbvio. Mas eu não vou ser a pessoa que vou julgar a realidade. Mas eu acho que o meu papel é mostrar um caminho também. É o que eu tento fazer, né? Porque, pô, quanto moleque bom, moleque novo que não pensa também em se envolver e tal. Porque é a realidade, irmão. Imagina, tu sai de casa, arma. E quem é que tem arma? É os caras que tem a moto, que tem os carros, que tem as mina que dá em cima deles. Ou seja, por que o moleque não vai querer ter aquilo ali também? Sem ser trabalhando, tipo, um emprego tradicional? É muito mais simples, mano. E não tem como julgar o que passa. Porque, mano, se você não tem oportunidade, se você não é instruído, não tem como culpar. Não tem como você falar de uma realidade que você não vive, que você não viu de perto. E que você supõe que seja da maneira que passa na tua cabeça. Entendeu? Agora, se eu posso fazer algo pra aquele moleque não se envolver, eu vou tentar fazer, irmão. Vou mostrar que com a música ele pode ser um cara maneiro também. Por exemplo, ele olha pra minha vida e ele vê o quê? Um cara que canta, que é bem sucedido. E que tem esse glamour da fama também, que talvez é o que ele almeja quando é novo. Sabe? Que tá vendo ali e fala, pô, quero ser um cara igual a esse cara. E aí ele fala, pô, quero ser um cara igual aquele jogador de futebol. Quero ser um cara igual aquele rapper. Quero ser igual aquele modelo. Você ligou? E serve pras meninas também. Sim. E você tava sozinho? Tava sozinho, graças a Deus. E você lembra, tipo, da cara deles? Não, porque eu não fiquei olhando pra cara. Eles não... Não, eles remandam a tua abaixar a cabeça e é isso. E quanto tempo que foi? Acho que durou duas horas. Duas horas? É, duas horas. E eles te machucaram alguma coisa assim? Não, por não. Nem... Só gastaram... Só aconteceu uma situação que o cara saiu do carro com... Um dos caras saiu pra entrar em outro carro com o meu cartão. Eu falei pra ele que tinha 400 reais só. E no LIS ia ter mil, então ele conseguiria comprar coisa até 1.400 reais. Falei, dei a senha do cartão. Passou um tempo, ele voltou e apontou a arma pra mim assim. Falou, tu deu a senha do cartão errada? Falei, pô, mano, eu falei seis dígitos, tu pediu a senha do cartão. Mas pra comprar é só quatro. Aí ele falou, se eu for lá de novo, voltar aqui e não passar, eu vou estourar tua cabeça. Meu pai, amado. Falei, é isso, mano, não tem o que eu fazer. Aí nisso que ele saiu, foi o que o cara veio perguntar. Pô, o que é que tu faz da vida? Falei, música. Canta uma música tua, cantei, pá. E aí foi esse desenrolado tudo que eu falei. Mas aí no final das contas deu tudo certo, me liberaram. Quando fui descer do carro, o cara falou, pô, mano, desculpa, tu tá passando por isso e tal. Falei, é isso, pai, Deus abençoe vocês aí, pá. Fechei a porta do carro. E te deixaram onde? Deixaram em Jacarepaguá. Depois que eu fui saber, porque eu fui andando na rua, não tinha ninguém, aí encontrei um trailer assim. Aí fui saber que eu tava em Jacarepaguá. E levaram o seu carro, então? Levaram o carro, carteira. Tudo ali. Tava com uns cordãozinho fininho na época. Um que meu avô tinha me dado e outro que eu tinha comprado. Jacarepaguá é perto do Projac? É perto daqui, pô. É perto do Projac, não é? É, perto de tudo. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?